Você quer ver? Vamos tentar falar com a pré-candidata, senadora Lídia Camata. Bloco, você quer ver? Senadora, festa bonita? Muito bonita. Muito... com energia muito forte do início do grande ano na Bahia. Gostou da festa de aula de Freitas? Sim, beleza. Santa Mara de Pitanga. É uma grande festa que intercede o fim com a mesma energia. E qual a mensagem do seu poder da família? Um grande abraço e muita sorte. O senhor prefeito atualmente precisa de sorte atualmente. Gol que você quer ver. Obrigado.